3, 2, 1, ação! Eu não tenho pensado como poderia lhe dizer. Como? Como isso significa pra mim? Eu lembro como eu me apaixonei por você. Eu lembro como se você não tem a noite. Antes eu vivia a minha vida. Como eu soubesse de tudo. De repente, apareceu uma luz forte e era você.